Olá, eu sou o Rui Aguiar e bem-vindos a mais uma emissão de Newbe News. Um fotógrafo dos Jogos Olímpicos do Brasil foi roubado em plena luz do dia num café cheio de gente. Fred Costello perdeu 40 mil euros em material fotográfico em apenas 10 segundos. Quando pensava que nunca mais iria ver o seu material, encontrou um homem junto à entrada do estádio usando o seu colete. Alertou de imediato as autoridades, as quais pediram a identificação do homem. E quando este não conseguiu provar ser o proprietário do colete, acabou por ser preso. Ainda não se sabe se o fotógrafo irá conseguir rever o que perdeu, mas já é certo que nunca mais irá perder o material de vista. Surgiu a primeira seguradora exclusiva para drones. A Verify promete cobrir tanques causados pelo aparelho no valor máximo de 1 milhão de dólares. O custo varia consoante as condições atmosféricas da altura, podendo em situações sem vento custar apenas 10 dólares por hora. Este seguro apenas é válido para drones com pesos até 6.800 gramas, mas pode ser utilizado tanto em situações de lazer como em situações comerciais. Na semana passada, a Samyang lançou uma 35 milímetros com a apertura de f1.2. Nesta semana, decidiu lançar mais duas. Lançou duas grandes angulares de 20 milímetros para full frame com a grande apertura de T1.9 para vídeo e uma f1.8 para fotografia. Irá ser lançada com encaixe para virtualmente qualquer DSLR ou mirrorless, à venda no mercado atual com um preço estimado de 550 dólares. A NASA desenvolveu uma nova câmera HDR para filmar em slow motion nos seus testes de foguetes. As câmaras usadas anteriormente iluminavam demasiado ou escureciam as partes que pretendiam ter mais pormenores, motivando a equipa a criar uma câmera que captasse o máximo de informação possível. Não lançaram nenhuma informação de como funciona, mas as filmagens são no mínimo impressionantes. Santa Senhora do Terabyte, a Seagate, lançou um disco SSD com 60 terabytes. Os SSDs, pouco o mundo mortal, costumam ter no máximo 1 terabyte. Este tem a capacidade de acomodar cerca de 400 milhões de fotografias. Este disco será lançado em 2017 e, embora não tenha anunciado o preço, deduzimos que terá de vender os dois rins se quiser comprar um. Com a produção de vídeo 360 e a realidade aumentada a crescer, a Kassio anunciou uma nova câmera modular para vídeos 360. Constituída por dois módulos, permite fazer vídeo do estilo GoPro com a qualidade 4K, utilizando apenas um módulo, ou 360 em 8K com dois módulos acoplados. Além destas especificações espetaculares, permite ainda fazer vídeo slow motion a 240 fps. E ainda é a prova de água e de quedas. Não tem preço anunciado, mas irá ser lançado em setembro deste ano. Esta semana, o agente especial do ZO55 encontrou mais um especialista em fotografia. Vamos ver quem ele encontrou. José Ferreira é um fotógrafo freelancer, nascido em 1986, em Lisboa. Licenciado em Artes Visuais, na Universidade do Algarve, onde estudou durante um semestre de fotografia analógica, a sua única formação em fotografia. Podemos concluir observando o seu trabalho, que tem uma especial admiração e gosto por fotografia de moda e documental. Já foi entrevistado e publicado na CNN, na revista Foto Francesa, e colaborações de moda em revistas tais como Men's Health, Christina, F Magazine, Superior Mag, Facties, entre muitas outras. Tirou o cap e deu formação em fotografia na Escola ITIC durante cerca de um ano e atualmente colabora com a agência de jornalistas 4C. Querem aprender mais sobre fotografia e vídeo? Porque vem aí a Dica da Semana. Recebemos muitos pedidos de ajuda para fotografar vidro e sabemos que pode ser muitas vezes complicado tirar esse tipo de fotografia. Deixamos então umas dicas de como fotografar materiais transparentes, como por exemplo este copo de vidro com gelo. O truque não é iluminar a frente do objeto, mas sim o fundo. Uma vez que o objeto que queremos fotografar é transparente, por muita luz que iluminemos de frente, nunca se vai ver, porque a luz vai atravessar o objeto. Então iluminamos o fundo e essa luz vai atravessar o objeto. O que vemos então é a luz refletida do fundo e a ausência de luz nas zonas menos transparentes, causando um contraste. Conseguimos assim fotografar materiais transparentes que de outra forma não seriam possíveis de fotografar. Aproveite para dar mais uma dica. Este gelo não é gelo, mas sim pedras de acrílico. Torna-se mais fácil de tirar este tipo de fotos se o gelo não derreter. Existem também, além das pedras de acrílico, diversos efeitos para este género de fotografia, assim como, por exemplo, gelo moído, gotas de orvalho, spray de efeito de copo gelado, espuma para cerveja ou café, vapor, entre muitos outros. Os efeitos já existem? Deixo o link na descrição, agora apenas é necessário usar a sua imaginação. Estão prontos para mais um desafio? Porque nós temos um para si no Niobo Desafio da Semana. Olá a todos! Bem-vindos mais uma vez ao Niobo Desafio da Semana. O desafio com o tema Tudo Azul foi patrocinado pela Green Clean e teve como vencedora Isa Silva. Parabéns Isa, vai receber este kit de limpeza da Green Clean. Parabéns também a todos os que participaram e obrigado pelas vossas fotografias. O tema trouxe ao grupo fotos muito belas. Parabéns! E como aprenda da vossa participação tão inspirada, aqui estão alguns dos trabalhos por vós partilhados. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Estamos cá todas as sextas-feiras e nos encontramos na próxima. Por isso já sabe, Nude News, tudo sobre o que eu fiz vídeo.